É de a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou o meu olhar Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar Pra conversar e te convencer Te confessar que era só você Não esqueci seu nome, seu rosto e sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Neblom Corri atrás tarde demais, perdi a condição Pra conversar e te convencer Te confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar e te convencer Te confessar que era só você A vida tem dessas coisas Te confessar que era só você Pra conversar e te convencer Te confessar que era só você Eu quero 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 só você Obrigado.